Fala galerinha, beleza? Robin Brasil, trazendo aqui mais uma vez um headset que talvez seja aí interessante pra você, nesse caso aqui específico, pelo fato do microfone. Eu acho o microfone desse headset muito interessante, então vamos avaliar ele no contexto geral pra ver se vale a pena pra você aí, beleza? Estamos aqui com a caixinha com o capricho dos correios, né? Olha que coisa linda, tá vendo? Isso aqui tem a assinatura dos correios, beleza? Então vamos lá. Então tá aqui, galera, o headset, apesar da caixa ver toda esbagaçada, mas o headset veio inteiro, né? Tá funcionando, tudo certinho, então vamos lá. Logo de cara aqui, a gente consegue perceber que a construção do headset é muito bem feita, certo? Muito bem pensada, muito bem trabalhada. Nós temos aqui um acabamento, tipo de couro, bem bonito, certo? Bem confortável. Essa parte interna aqui é bem confortável mesmo, certo? É bem macio. Agora sim, esse exagero de maciez, vamos dizer assim, acabou comprometendo um pouco aqui, no caso, no caso, o espaço onde caberia a orelha, certo? Ele é ovalizado, né? Como a gente já tinha falado em outros vídeos, né? Que é interessante esse modelo ovalizado, só que no caso eles capricharam demais, certo? Capricharam demais aqui na espuma e acabou a espuma tomando de conta da parte interior do Airpads, vamos dizer assim, né? Do Airpads, então assim, quando eu coloco na orelha, certo? Ele pega na orelha, né? Ele tá pegando assim, em cima da orelha, certo? E isso, com longas horas aí de jogatinas, ele vai incomodar, beleza? Isso pode ter sido um erro desse headset aqui em específico, né? E talvez outro da mesma marca, do mesmo modelo, não seja assim. Mas esse que eu recebi, ele invade um pouco aqui a parte interna, certo? E ele tá pegando na orelha. E certamente vai incomodar lá na frente, certo? Ele tá seguindo aqui o mesmo padrão, né? Com esse fiozinho pra fora aqui. Eu sinto aqui uma certa fragilidade em relação a isso aqui também. Apesar da gente não estar pegando nisso. Mais um exemplo, se por acaso você tem acesso ali, crianças têm acesso ao seu headset, é perigoso, né? Danificar isso aqui, certo? Então assim, eu já percebi também que tá sendo um certo padrão esse fio aqui pra fora, né? Eles não estão mais colocando por dentro. Ainda mais que aqui nem dava, né? Por conta desse acabamento. Observe que ele tá muito parecido, né? Eu não sei quem foi que copiou quem, mas tá muito parecido com os headsets aí da HyperX. Beleza? Então bora lá. O cabo é muito também, muito bem feito. A basezinha aqui, ó, tá bem feita, tá bem apoiada. O cabo tem um revestimento de nylon, né? Nós temos aqui no meio, eu chamo de controle remoto isso aqui, certo? Com um potenciômetro aqui, pra aumentar e baixar o volume. E pra cortar também o volume, certo? O cabo, o tamanho do cabo, ele não é tão interessante pra quem joga em console, né? Porque você tá aqui usando ele, né? E nós já temos, no caso aqui, já temos o tamanho específico pra usar no controle, certo? Nós não precisaríamos desse volume aqui, ó. Eu conecto aqui no meu controle, de boa, sossegadão, pronto, tá aqui. Então aqui seria o suficiente. Esse excesso de cabo aqui, né, que aparentemente seria bom, né, acaba sendo ruim. Porque ele vai acabar se enrolando ali nos seus pés, você pisa em cima, quebra cabo, pode quebrar controle, certo? Calma aí. Não quer mais fazer silêncio na televisão, não. Bora, Fio? Pronto, vamos lá. Então o que acontece? Pra quem vai usar no PC, certo? Esse volume de cabo aqui é interessante. Porque você pega e vai colocar lá no PC distante. Mas quem joga no console não é tão interessante, beleza? Lembrando que esse headset, ele já acompanha aqui dois acessórios que são interessantes. São boas e certamente você precisaria comprar se você for usar no PC. Ele já vem com adaptador em Y aqui pra você colocar no PC, beleza? Já tá tudo incluído aqui. E ele vem também uma espuminha, que é a primeira vez que eu vejo um fone vindo assim com espuminha separada. O que eu uso, que é o da Lemox, ele veio também. Só que assim, ele já vem embutido, já vem fixo, certo? Eu posso retirar o microfone todo, mas a espuminha tá aqui. Nesse caso aqui, ele vem separado e eu posso colocar a espuma ou não. E essa espuma serve pra quê? Essa espuma é como se fosse um redutor de ruído, certo? Externo. Um exemplo, você joga com o ventilador próximo de você. E o ventilador tá batendo. Você já jogou com alguém, você tá aqui jogando, ele tá na pare, né? Falando de PS. Você tá na pare aqui, tá jogando, daqui a pouco tá... Alguém jogando perto do ventilador, né? E ele batendo. Se o camarada estivesse usando um headset com essa espuminha no microfone, certo? Isso não ia acontecer, certo? Então aqui, ele vem, certo? Já com a espuminha pra você inserir, se por acaso você achar necessário. Ou tirar, beleza? Então eu vou fazer o seguinte... Certo, então eu falei, né? O microfone, ele é confortável na cabeça, né? Ele pressiona um pouquinho as orelhas aqui, certo? Assim, pra poder... Essa pressão, geralmente, ela é feita, né? Pra poder fazer o isolamento do som externo, certo? Aí eu falei também sobre a questão, né? Da espuminha que invadiu um pouco, né? Aqui a área da orelha. Isso, às vezes, prejudica, certo? E vai machucar a sua orelha. Em relação ao som dele, né? Ele é um som alto, mas ele não é um som com excelência, entendeu? Ele é um som alto, ele é um som que tem um pouco de grave, né? Mas ele não é um som com excelência, beleza? E o microfone, você vai ouvir aí, certo? Eu vou colocar o fone aqui na câmera, o microfone, e a gente vai dar uma testada, certo? Na descrição do vídeo, eu vou fazer uma livezinha bem curtinha, certo? Fazendo a transmissão diretamente do PS5, né? Esse é o mesmo padrão que vai ter aí em outro console, certo? E aí é só pra gente entender como é que o microfone vai se comportar numa live, beleza? Então vamos embora! Pronto! Eu estou falando agora exatamente do próprio headset agora, certo? O headset está conectado na câmera, certo? No celular. Então é muito provavelmente, certo? Eu ainda vou fazer o teste aqui, eu vou ouvir o áudio na câmera e vou verificar. E aí no caso, o áudio que você está ouvindo agora, certo? É o áudio do microfone. Então eu vou bater aqui e você já percebe aí, certo? Que esse áudio é do microfone, beleza? Então senhora, agora já deu pra você perceber como é que está funcionando o microfone também e dá pra você avaliar a questão da qualidade do microfone, certo? Não esquece de verificar aí o áudio na livezinha que eu vou fazer. Eu vou deixar um vídeo, é bem curtinho, só pra você prestar atenção aí como é que vai se comportar o áudio na live. Beleza? Vamos embora! Valeu! E aí